O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Column que dentro Class ou Categories liga A, B, O, A, B E depois temos telemarks Como se liga? Hemos primeiro A co select A cross E aqui E aqui A cross Liga E depois E depois B pere B pere Hemos Cross Liga E depois B pere B E aqui Telemarks Liga E assim Você já Ape Ape By One Cross Categor One By One Or Yaha Pera Telemarks Present Categor Hemos Ape Telemarks Ho Jain Or Fifth One To Fifth One Is Therah Mark Which Is The Fifth One Is A Bunch Of Five Observation Kithni Observation Ka Bunch Ho Ga Type Kar Ke Bata A Wais Therah Dhen My Open Karke S Jee Ape Ape Aie Observation Profession Bunch Bata Bita Yeah Ape You Ape Kitnay Kar은 Pa Ape 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 T Ape 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 Blue Ape Baita Five Ape One Two Three Four E aí E aí E aí isso é o completo form de frequência distribuição, em que há 3 columnas. Classes, Any Categories, Terremontes e Frequencies. 25% você tem o valor que é o total que você tem o número de observação. Certo? Aqui está o clear. Eu falei para você que porcentagem você tem o valor que você tem. Porcentagem você tem uma forma de aplicar. Porcentagem e Frequencies. Porcentagem e Frequencies. Individual Frequencies. Divided by n. Multiplier by 100. Certo? Certo? Certo. 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 Divided by 25 into 100. 1st. Certo. Isso. A $20 value. por 20 5 divided by 25 multiply by 100 the value .20 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 Se alguém tiver algum problema, o que você está perguntando, Nabil, agora o que você está perguntando? Como o que a task está completado, agora o que é que você está perguntando? Se você está perguntando, se eu vou mostrar para o que eu vou mostrar. Sir, eu estou falando até que eu vou fazer uma vez que eu não sei entender. Ok, qual são os steps que eu não sei entender? Sir, você tem que falar do que a start, ou seja, eu tenho que ter dejoinado por essa questão. Ei, espera, nós estamos discutindo as termos. Aqui nós estamos começando. Antes, nós tudoemos que termos, depois, nós nos iniciamos a Frequencia Distribuição. Nós aprendizamos a categorical distribution E aí 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 D aí E aí E aí E aí Esse é o nosso complete task de hoje. O que a class limit precisa Se inscreva no canal e inscreva no canal e inscreva no canal. Se inscreva no canal e inscreva no canal. Se inscreva no canal.